Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Vamos lá, vou começar com este oráculo. Vamos ver uma energia inicial e depois vamos aprofundar com o tarot. Então, se você é novo por aqui, é importante que você assista até o final. Na descrição do vídeo você também encontra todas as informações referentes ao canal que você possa precisar. Combinado? Então vamos lá. Uau! Um período para que vocês retornem ao centro. Essa carta pede um certo aterramento, tá? Mas também pede para que vocês retornem ao equilíbrio de vocês, ao próprio centro de vocês. É quando você sai de algumas distrações e volta para o seu propósito. Sai de algumas confusões e volta para a sua paz. Sabe? Eu paro de me expor. Eu paro de me perder. Eu reconheço o que é meu e o que é do outro. É quando você... Essa carta me remete. Quando você se ancora na sua verdade. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a importância de filtrar. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar aqui no card e vocês assistam. Que é quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar. Eu não me perco ou não me desestabilizo tanto com as coisas que passam pela minha vida, né? Ou momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos de euforia, né? Ou por pessoas que passam pela minha vida. Por quê? Eu sei reconhecer o que eu sou. Então, quando eu orbito, eu orbito em torno do meu próprio eixo. E eu não faço, né? Não vou de um extremo ao outro. Eu fico mais ou menos aqui. Então, isso que a carta diz, né? Pare, corte distrações. É hora de você relembrar o que você quer, aonde você quer chegar, ok? Reestabelecer a sua conexão com a sua centelha divina. Pode ser aqui que nos últimos dias, virginianos, vocês possam ter passado por algum momento, assim, de desestabilização, de descrença, de ansiedade, de desesperança, tá? Alguma crise. Então, é assim, retorne para o seu eixo. Retorne para o seu propósito. Retorne para a sua rotina de meditação. Para a sua rotina de orações, ok? Para os seus mantras, né? De conexão com o seu eu divino, tá? Essa carta é uma carta também do elemento terra, tá? Então, pode ser uma necessidade de aterrar, sair do mental, né? Pode ser que eu estou querendo fazer muita coisa, minha mente não para, sabe? Estou tendo exaustão. Quando o seu corpo fica cansado porque a mente não para, alguns podem estar passando por isso. Então, assim, saia silenciamente e ancore o seu corpo aqui nessa realidade. Cante, dance, ande na natureza, toma um banho, né? De cachoeira, se possível, sabe? Esteja mais presente. Vai fazer uma caminhada, uma corrida, né? Se você faz academia, esteja consciente enquanto você treina. Quantos de nós estamos, né? Lavando louça, assistindo televisão até. Tudo que a gente faz, a gente nunca está presente. A gente está sempre pensando em algo, né? Eu estou na academia, mas estou pensando quando chegar em casa que vou ter que fazer minha comida, vou ter que tomar banho, vou ter que fazer isso. Eu estou lendo, mas estou lembrando que eu tenho que fazer não sei o que depois, sabe? Então, viva o momento presente, tá? É a primeira energia para vocês. Vamos ver o que mais aqui. Quatro de espadas e as de pentáculos, né? O quatro de espadas é um tempo para si. É um tempo para o descanso. É um tempo de pausa para que você cure alguma dor. Para que você se reestabilize. É um tempo para você. Para que você possa ressurgir com mais verdade. Para que você possa realmente dar início a esse novo caminho. Ou essa nova proposta. Ou essa nova possibilidade que você vai receber aqui, né? Ou até para que você ressurja, né? Você se dá um tempo para curar-se. Você se dá um tempo para entender algumas questões. Mas depois disso, você ressurge com uma força, sabe? Com uma determinação. É por aqui que eu vou. E é aqui que eu vou construir o meu império. E é aqui que eu vou me estabilizar. Sabe? E olha aqui o três de paus. E eu estou sendo guiado pela espiritualidade. E eu vou atrair o que eu quero. Sabe? Eu confio no meu magnetismo pessoal. Eu atraio o que eu quero. Eu entendo isso. Tá? Eu estou de olho no horizonte. E aqui ninguém me para. Tá? E aqui ninguém me para, né? É quando depois que eu saio, né? Depois que eu me dou esse tempo para viver alguma... Para me entender, você precisa se dar um tempo para entender algo. Para relaxar. Nem que seja, né? Tira um dia para você fazer só. Não vai pensar em nada. Nenhum problema. Vai assistir um filme de comédia. Vai tomar um banho. Vai passar creme no seu corpo. Vai desenhar. Vai pintar. Vai dançar. Vai dormir o dia inteiro. Nem que seja. Mas tire um dia no final de semana. Quando você puder. Para ser aquele dia, assim, zen. Que você vai, assim, se reerguer mesmo. Das cinzas. Para que você retorne com força total. Para ir rumo ao seu triunfo. Para ir rumo ao seu sucesso. Tá? É aquela pausa estratégica. Né? Para que você depois dê um salto quântico aqui. Um salto de consciência. Tá? Tá? A lua. Sete de paus. Quatro de pentáculos. Aqui é assim. Eu preciso defender o que eu acredito. Eu preciso defender o meu espaço. De repente estou me sentindo sobrecarregado por isso. Tenho medo de perder. Aqui eu estou sentindo uma sensação de alguém que sente que está perdendo tempo. Então, eu preciso fazer. Eu preciso acontecer. Eu sinto que o tempo está contra mim. Eu sinto que as pessoas estão contra mim. Eu sinto que as circunstâncias estão contra mim. Né? E eu fico incessante assim, sabe? Eu fico o tempo todo na defensiva. Tá? Porque na verdade eu estou preso ou presa em uma ilusão. Sabe? É uma dificuldade de abrir mão. Pode ser com essas duas cartas juntas. Me remete a uma crença em relação ao dinheiro. Sabe? Eu tinha uma crença em relação ao dinheiro. Vou contar pra vocês. Que toda vez que eu me imaginava tendo muito dinheiro. Eu logo em seguida me vi uma cena onde eu era roubada. Porque inconscientemente eu tinha associado a riqueza ao roubo. Sabe esses casos que a gente vê? De... Ah, fulano ganhou não sei quantos milhões na loteria. Foi sequestrado e morreu. Fulano ganhou não sei quantos de herança. Roubaram a casa dele. Fizeram não sei... Eu tinha essa crença por conta de algum caso que eu não sei ainda. Se foi na televisão. Se foi que eu presenciei. Não sei. Mas eu tinha essa crença. Então toda vez que eu me imaginava numa casa bonita. Num carro dos meus sonhos. Vinha logo em seguida alguém me machucando. Alguém me tirando de mim aquilo que eu tanto sonhei. Sabe? Tirando de mim a minha abundância. Então pode ser aqui que alguns de vocês tenham uma crença semelhante. Sabe? Ah, eu prefiro não ter muito. Porque se eu tiver muito. Eu vou despertar olhares de pessoas que vão querer me fazer mal. Eu não vou ficar segura. Eu não me sinto segura tendo muito. Eu acho que vou ficar muito exposto. Então é melhor não ter nada. Porque eu passo batido. Sabe? Pode ser uma crença limitante. E isso aqui, ó. No fundo do deck. O imperador. Isso de alguma forma limita os seus sonhos. Isso de alguma forma bloqueia tudo que você tem pra receber. Então trabalhe isso. Ok? O carro do sete de paus também diz. É um período pra que você mostre as suas habilidades. Ou deixe que as suas habilidades, né? Venham à tona. Por quê? Porque primeiro você precisa desse tempo aqui pra rever algumas questões. Necessário. Tá? Necessário. Não adianta você querer empurrar com a barriga. Enquanto o esforço é muito maior. É como se você tivesse com uma bola. Já viram aquelas tirinhas? Quando tem uma bola de ferro presa no pé? É como se você estivesse tentando andar com isso. Algo te puxando pra trás. Algo te prendendo. E você tá forçando. Então pare. Entenda o que tá acontecendo. O que precisa ser mudado. É uma postura? É uma relação? É uma forma de ver algo? O que é que tá me prendendo? Resolva isso. Por quê? Porque depois você vai vir com força total. Porque você já sabe o que tava te prendendo. Você já sabe o que tava dando errado. Ok? E você vai. Tá? E aí é o momento, de repente, que você consegue soltar e ir pro novo. Tá? É quando o movimento chega. Essas duas cartas são opostas, né? Aqui é a estagnação total. Aqui é o movimento rápido. Ou seja, quando as coisas voltam a acontecer. Tá? O imperador também traz essa necessidade de você traçar algumas metas, né? Colocar no papel onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. O que eu quero realizar. Sabe? Se conectar com esse arquétipo do imperador, né? O que mais para os virginianos? A hierofante, a força e os seis de copas. O encontro. O encontro. Uma nova parceria. Um novo amor, né? Mas que vem depois, ó, de você rever alguma coisa. Olha aqui, o cinco de espadas. O cinco de espadas é quando eu olho as partes que eu também errei. Eu olho os mecanismos que estão em mim, que eu também continuo fazendo, que não estão me levando a lugar nenhum. Que estão me prendendo nessa situação. É um processo aqui, a carta do cinco de espadas é realmente um processo de autoanálise, tá? E aqui nós temos a hierofante e a força. Ou seja, duas cartas muito espirituais, né? A hierofante pode representar, inclusive, você entendendo, tendo uma nova percepção de vida. Tendo algum guru, né, físico, tá? Que tá te orientando, que você busca sempre apoio, respostas, né? Que foi um aliado espiritual que Deus colocou na sua vida pra essa jornada. Mas pode representar também os seus mentores. Os seus guias espirituais falando com você. E são eles que estão te mostrando, de repente, querendo te ensinar uma nova forma de reagir. Uma nova forma de agir. Uma nova forma de se posicionar, né? Porque a hierofante traz essa questão de eu ensino e eu aprendo. Ou seja, o que a vida está querendo te ensinar que você não está aprendendo. De repente, qual é a lição que eu não aprendi, que ainda está me prendendo nessa situação que eu não gosto, que eu quero mudar. Mas eu faço de tudo e não consigo mudar. Peraí. Se eu tô continuando nessa situação, o que é que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi? Qual é a percepção que eu tenho que ter aqui, que eu ainda não tive? Esse que é o seu questionamento. Não é, ai meu Deus, por que que eu tô? Por que que não chega essa pessoa que eu tanto sonho? Por que, meu pai, que não chega? Por que que eu não consigo, né, mudar de emprego? Não, peraí. Qual é a crença que eu ainda tenho que tá me mantendo aqui? Qual é o hábito que eu ainda tenho que tá me mantendo aqui? Peraí. Tá? Então, é quando você percebe isso e você consegue deixar pra trás a situação, sabe? E aí você até vai rir de si mesma. Poxa! Eu o tempo todo achando que o problema era tal coisa e, na verdade, era só essa coisa que eu tinha que mudar em mim, né? De repente, a forma de reagir a isso, tá? E é quando você entende, é quando você faz as pazes com o seu passado, com a sua jornada, né? É quando você se cura de algo do passado e você consegue olhar pra frente. Você consegue iniciar uma nova caminhada, uma nova parceria, um novo namoro, ok? Vamos ver o que mais pra vocês aqui, virginianos. O que mais para os virginianos? Opa! Já até virou aqui, mas não vou aceitar, né? Embaralhar um pouquinho mais. O que mais para os virginianos? Vamos lá. A reflexão. Gente, parece brincadeira, né? A reflexão junto da carta do quadro de espadas. Ou seja, eu realmente preciso tirar um tempo pra mim. Eu realmente preciso tirar um tempo pra que eu reveja, né? O que é, né? Um contato com a natureza, rever as emoções, tá? Repensar algumas coisas. Sabe? O que a minha intuição tá me dizendo e eu não tô ouvindo. Tire realmente um dia pra você, tá? Pra você recuperar, olha aqui, o seu bem-estar, né? O ar de pentáculos é quando você entende, assim, não é a circunstância. Não é a situação ou a pessoa que tá na minha vida. É o meu estado de espírito. É a minha forma de reagir ao que está me acontecendo. Então, se eu não posso mudar o que está me acontecendo, eu mudo a forma que isso me atinge. E quando você muda a forma que isso te atinge, gente, você se torna imune a essa situação. Então, se tem alguma pessoa que sempre te provoca e você cai, para de cair. Se tem uma situação que sempre te machuca e você se permite machucar, para de se permitir. Sabe? É quando você faz um trabalho interno de uma tal forma que você consegue passar pela situação que te machucava sem ser atingido. É quando você entende aqui, ó, que a abundância vem de dentro. A plenitude vem de dentro. E aí nós temos, inclusive, novas comunicações, ó, junto do carro. É como se fosse aqui um estado mental ou sentimental seu que está bloqueando seu avanço virginiano, tá? Pode ser realmente, enfim, tá? Mas aqui nós temos uma mensagem chegando para você, tá? Uma nova proposta, uma resposta, um convite. É você analisando uma comunicação que chegou, tá? A possibilidade de ir para algum lugar, né? Olha aqui, reconciliação. Caiu junto da mensagem. Pode ser você analisando a proposta de um ex, tá? Só que a reconciliação vai ficar aqui na minha mesinha. Junto com a carta de quem? Da lua, né? Porque eu vou colocando assim na ordem. Então, olha aqui. Pode ser que você vai ser testado aqui, virginiano. Então, cuidado para não cair no conto do vigário. Olha aqui. Porque o que vem do passado, de repente, está ainda com muitas projeções. Então, pode ser que você esteja esperando algo de alguém que não está pretendendo te oferecer o mesmo que você espera. E aí, o que acontece? Vem novamente a desilusão, a decepção. Então, realmente, analise se vale a pena, tá? Porque a reconciliação aqui está junto das ilusões. Ou seja, por mais que você queira... Não, Isabelle, eu quero ficar com essa pessoa. Eu sinto que é a minha pessoa. Então, meu amor, o que você precisa fazer? Olhar, buscar com todas as suas forças, olhar para essa pessoa com verdade. Não é olhar só para os lados bons. Faça uma lista. Quais são os defeitos que essa pessoa tem? Quais são... O que essa pessoa fez para mim que me machucou? Anote. Faça uma lista. Depois, você faça uma lista. Quais são as coisas boas que essa pessoa me ofereceu? Faça a lista. Compare. Vale a pena? Aí você que vai chegar à conclusão. Tá? Tá? A responsabilidade. A responsabilidade é quando você assume a sua parte também referente... Por exemplo, eu sofri tanto naquela situação porque mesmo vendo que não estava do jeito que eu quero, que eu queria ou que eu já não estava feliz, eu continuei me permitindo aquilo. É quando você assume a sua parcela de culpa em relação a algo. Ao mesmo tempo... Vamos tirar outra aqui. A curiosidade. Pode ser aqui que você não consiga abandonar alguém do passado porque você ainda espera que esse passado reconheça o quanto errou com você. Tá? É como se você olhasse para esse... Você espera que reconciliação, a responsabilidade e a curiosidade, né? E a curiosidade ainda junto do quatro de pentáforos. Ou seja, eu não consigo liberar essa situação porque eu sinto que ainda não acabou. Eu sinto inconscientemente, pode ser, né? Você fala assim, não, eu quero ir para outra. Mas inconscientemente, lá no fundo, você espera e você gostaria e você sonha com o momento, nem que seja por vingança, que essa pessoa venha e te peça desculpas e fale o quanto que errou. Você sonha em ouvir algo, em viver algo aqui. E é por isso que você não consegue libertar esse peso do passado, para se abrir para o novo. Você pode até stalkear essa pessoa, vira e mexe, você olha como está a vida dessa pessoa, com quem essa pessoa está, ou essa situação, né? Porque você espera, de alguma forma, que ela assuma, né, realmente a responsabilidade do que aconteceu. Vamos ver aqui o que é mais para você. Então, por isso, né, a necessidade de fazer essa listinha e colocar no papel, vale a pena, não vale, né? Aí entra novamente a reflexão, tá? A caridade, né, junto da hierofante, ou seja, algo está lhe sendo oferecido, tá? A espiritualidade colocando o alimento nas suas mãos, né? Você tendo a possibilidade de aprender novos costumes, novas culturas, novas filosofias. Você tendo a possibilidade, é a espiritualidade te dando pão, ou seja, o pão é o alimento, mas é o alimento da alma, sabe? Então, é o momento aqui para que você se conecte, se ancore, virginiano, nessa força espiritual que você tem. Alguns aqui podem realmente ter uma missão mediúnica, outros podem realmente estar se interessando em fazer algum curso, ou estão fazendo algum tipo de iniciação, querendo passar, recebendo passe, sentindo uma necessidade de receber um passe energético, passe magnético, sabe? Mas é a espiritualidade te estendendo a mão, olha aqui. Junto da hierofante ainda, né? É você se sentindo acolhido em algum lugar, em alguma religião, ou em alguma filosofia, ou nos braços de alguma pessoa física mesmo, sabe? É a espiritualidade te acolhendo aqui. Vamos ver o que mais. O que mais? Para os virginianos. Não virou, não vou pegar. Amor singular. Vamos tirar mais uma. A inocência. A verdade nua. Aqui o que eles estão dizendo. Virginiano, você pode, você até pode ter uma conexão de alma com essa pessoa, tá? Pode ser uma alma afim, né? Nós temos muitas almas afim. Então, também, primeira coisa, não ache que essa pessoa é a única alma afim sua. Sai disso. Essa é a maior balela, ok? Nós temos várias, centenas de almas afins. Então, não ache que tudo está perdido porque com essa pessoa não rolou, tá? Tem outras. Muitas outras. Aqui nós temos a carta da força e do amor singular. O que me diz assim, a espiritualidade até tentou, né? Colocou, como que eu posso dizer? Da mesma forma que ela te estendeu a mão, te mostrou novos caminhos e você entrou. Ela fez isso com essa outra pessoa, mas essa pessoa não teve as mesmas atitudes. Essa pessoa não buscou se aprimorar como você buscou. Então, causou aqui uma disparidade energética, uma disparidade mental, uma disparidade emocional. Ou seja, não encaixa mais. Não encaixa mais. Então, por mais que essa pessoa retorne, ela teria que correr muito atrás. Ela teria que buscar muito conteúdo, ter várias catástrofes para que ela entrasse em alimento energético com você. Porque a carta do amor singular fala de amores quase impossíveis. Porque há diferenças em costumes, em circunstâncias, até geográficas, de repente, não sei. Há muitas diferenças que causam um distanciamento muito grande. Sabe? Uma união quase improvável. Mas você aqui, inocentemente, acredita. Tem uma inocência sua, que tem um lado seu que quer acreditar. Que quer se entregar. Que quer esperar, de repente. Sabe? E aí, aqui, a carta do A Verdade com Amor Fugaz. Ou seja, de repente, seja uma ilusão que está te prendendo energeticamente a essa pessoa. É hora de você retirar alguns véus e se libertar. Parar de insistir nisso daqui. Porque, por mais que a espiritualidade não está falando, que você não vai ter uma nova chance com essa pessoa. O que a espiritualidade está dizendo aqui é que agora não vai rolar. Porque a diferença é muito grande. Aí você fala assim, não, eu quero. Então vai. Aí você pode quebrar a cara de novo. Mas vai. A escolha é sua. O livre arbítrio é seu. Mas aqui, o que a espiritualidade está dizendo é a hora de você olhar. Sabe? Se entregar a outras coisas. Pode ser que lá na frente, daqui uns meses, anos, essa pessoa retorne, né? Com as lições aprendidas. E aí vocês já estejam mais equilibrados energeticamente. E aí possa, sim, acontecer esse encaixe. Essa união, esse encontro tão esperado. Tá? Mas agora não é o momento. Isso aqui pode ser resposta pra alguém, né? Então cuidado. Por quê? Porque o ex pode ressurgir aqui das cinzas e mandar uma mensagem. Só que é uma ilusão. Sai o ju da carta da lua pra não deixar a dúvida de que é uma ilusão. Tá? Cuidado pra não ser... Lembra que naquela hora que eu comecei a tirar esse deck aqui, virou uma carta e eu não aceitei? Era a carta da malícia. E agora saiu a carta da inocência. Agora eu entendi por que a malícia quis sair. Por quê? Porque você tem uma visão muito... Você tem uma tendência a ser bom... Já viram aquele... Tá? Aquela frase? A sombra da bondade... A sombra do amor é a bondade. Porque se você quer ser bom demais, as pessoas se aproveitam de você. E aí quando você é bom demais a ponto de abrir mão da sua paz, da sua felicidade, da sua alegria, do seu bem-estar pra ajudar o outro, Pra insistir em alguém que não está te demonstrando melhoras, você está tendo uma bondade associada à tolice. Não é uma bondade associada à sabedoria. Então você precisa aqui ter mais malícia em relação a alguns assuntos, em relação a algumas pessoas. Porque você cai em cada conto do vigário virginiano. Desculpa, eu preciso te dizer. Mas é porque o seu coração é bom demais, ô virginiano. É bom demais... Eu? Eu tenho lua e Vênus em virgem. Então eu sei do que eu estou falando, né, virginiano? A gente às vezes cai em algumas coisas que eu vou te falar, né? A gente tentando ajudar, depois passa semanas, meses pra se recuperar de um tapa que a gente levou, né? Mas enfim, vamos lá. Pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. A outra, o fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Olha aí. Aqui pode ter algumas pessoas que não querem ver a verdade de alguma situação, de alguma pessoa, né? Enfim, virginiano. Até esqueci de falar com vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba irradiar-se. Senta o dedo no like aqui embaixo. Comenta, compartilha, se inscreve caso você não seja inscrito. É muito importante aqui pro crescimento do canal e pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, a mais corações aflitos, que podem receber um carinho, um afago pra deixar o coração quentinho. Então faça a sua bondade. A espiritualidade também é troca. Troca, ok? Não custa nada você dar um cliquezinho ali embaixo e curtir, ok? Você pode mudar a minha vida e a vida de muitas pessoas. Tá certo? Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.